Bom dia, caminhantes! Sejam bem-vindos! Mais um dia de leituras pra nós aqui. E eu fico imensamente grata que você tenha aceitado a indicação aí do YouTube desse vídeo de hoje, né? Talvez o título dele tenha te atraído a atenção, por saber que tem uma mensagem chegando no seu coração, né? Quem sabe é exatamente essa situação específica que você está vivendo que você vai ter uma resposta, né? Mas enfim, seja da maneira que for, que esse vídeo chegou até as suas mãos, por indicação de alguém do YouTube, algo apareceu aí na sua lista aí, né? De vídeos. E eu fico imensamente grata que você tirou esse tempo, então, para ouvir a nossa mensagem, mas pra ouvir aquilo que eles têm pra passar pra você. Quando a gente é direcionado a alguma coisa, a passar por uma determinada rua que a gente não tem costume, a tomar uma atitude diferente, a ir a um lugar diferente, a fazer alguma coisa que não é da nossa rotina, a sair da nossa zona de conforto, sempre vai ter alguma coisa e um porquê disso ter sido direcionado a gente. Então, se você é daqueles que nem tem hábito de ouvir leituras de taru e foi mobilizado a chegar até aqui, eu te garanto que até o final dessa leitura, alguma resposta vai chegar até você e você vai entender o porquê foi direcionado a vir. Se você é daqueles que já nos acompanha há mais tempo e deve estar pensando, bom, mas eu já acompanho, eu vi mesmo só porque eu tenho o hábito de assistir a Renata ou de ouvir as leituras, pois eu te aposto que hoje algo pode te surpreender também. Preste bem atenção em tudo aquilo que for falado e principalmente naquilo que não é dito, mas que a sua intuição te leva a entender que, ok, agora fez sentido aquilo que eu passei ou que eu ouvi ou que eu vi nos últimos dias. Para mim, chega muito forte que vai ter um recado, uma mensagem específica aí na sua vida que vai te trazer, de repente, uma grande mudança se aproximando aí, tá certo? Bom, a gente veio com a energia dos Budas hoje e aí vocês vão poder escolher entre a primeira energia, que é a do cálice, ou a segunda energia, que é a da lâmpada do Aladim, né? Se a gente esfregar aqui um bocadinho, de repente vai sair a fumacinha ali e ele vai poder nos trazer uma solução. Embora eu acredite que a solução, na maioria das vezes, está dentro da gente e a gente só falta dar aquele cliquezinho e falar, ah, saquei, era isso. Isso já estava me sendo mostrado e eu não tinha me dado conta, né? Então, bora lá, né? Faz de conta que é o nosso cálice aqui do Santo Graal e a nossa lâmpada do Aladim. Vocês vão se conectar com uma dessas duas energias para ver o que a espiritualidade traz para vocês aí. Não, eles estão dizendo que não é para botar de volta aqui, não. Que é para já usar essas duas. Então, vamos lá. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim? Bom, vamos lá então. Aqui eu tenho para vocês também esse outro oráculo para a gente ver o que está chegando aí. Se tem algum recado específico para vocês com relação a mudanças ou o que vocês necessariamente precisam ouvir nesse dia de hoje, né? Vamos lá. Bom, está sendo soprado aqui sem parar do fundo do baralho, fundo do baralho, fundo do baralho. Assim que eu acabar de embaralhar, então, nós vamos olhar o que vem no fundo do baralho para vocês. Que aí vai ser uma mensagem para os dois grupos, tá bom? Ok, vamos lá. Fundo do baralho traz a carta das polaridades. Para alguns aqui, eu vejo que vai haver uma conexão com uma pessoa aí, né? Que pode ser do ambiente de trabalho de vocês, uma pessoa do grupo familiar ou que vocês vão se reaproximar mais de alguém com quem vocês têm uma ligação muito forte, uma afetividade. Não necessariamente precisa ser algo amoroso, tá? Mas é alguém que, tá vendo? Tem uma... Pode até ser bem diferente de vocês. Aqui a gente vê uma figura azul e uma figura amarela. Então, mesmo que vocês tenham pontos de vista diferentes, então, isso me traz uma energia que pode ser até mesmo de trabalho, sim, tá? E aí vocês vão ter uma aproximação. Porque, de alguma forma, vocês, embora falem línguas diferentes, não estou dizendo que você fala português, essa pessoa é inglês, não, gente. Eu sinto que vocês vão ter... Fala em línguas diferentes no sentido assim, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Um age de uma forma, outro age de outra. Mas, ainda assim, você não entende o porquê dessa pessoa ser tão diferente, mas ter uma conexão tão grande com você. Pode ser uma questão de trabalho que você vai se aproximar de alguém com quem você vai fazer um trabalho em equipe, tá? Pra outros, pode ser uma relação amorosa que você se questiona que, em alguns momentos, vocês são parecidíssimos, em outros, vocês dão choque, né? Vocês não conseguem se manter juntos. Existem brigas, existem discussões, às vezes, por motivos bobos. Mas eu vejo aqui que vocês têm uma sintonia e que vocês vieram pra aprender coisas juntos. Então, alguma coisa kármica tem aqui entre você e essa pessoa também, tá? E que, aqui, a espiritualidade está dizendo que vocês precisam trabalhar isso. Não adianta fugir, tá? Porque isso veio na sua vida como um aprendizado aí. Se isso ainda não chegou, se você ainda não se deu conta de quem é essa pessoa, pode ser alguém que vai ser designado a trabalhar com você. Ou pode ser uma relação amorosa, uma pessoa que é do seu passado e você vem ao longo da vida e travando embates com ela, mas ela está sempre ali no seu caminho. Tudo tem um porquê, gente, né? Não é de graça que as coisas vêm pra vida da gente, não, hein? Bora pro oráculo das intenções. É, tem uma energia muito forte rodando aqui. Eu estou sentindo um pouco de tonteira. Tem algumas pessoas aí que estão vivendo um processo complicado e eu estou puxando isso. Pode ser uma questão de saúde, tá? Mas pode ser também uma questão emocional apenas. Vocês não estão sabendo lidar com alguma situação. Isso está pressionando demais vocês. pode ter a ver com aquela primeira carta que saiu? Pode, tá? Dessa questão das pessoas serem diferentes. Vocês podem estar vivendo... Pra alguns aqui, pode ser uma questão de inventário. E aí vocês estão vivendo essa situação complicada e alguém da família está batendo de frente ou a guarda de um familiar e vocês têm que ser tutores. Tem uma questão de... Às vezes de advogado puxando pra um determinado lado aí. E isso está tirando o sono de vocês e vocês podem estar com essa energia... Quando eu falo de tonta, é assim de... Sabe? Sentir que tem algo que não está legal. Vocês estão sentindo... Esses dias eu também já senti isso. Independente da leitura de hoje. Eu estou sentindo que tem algo no ar diferente nos últimos três dias. E que às vezes suga a minha energia toda. E eu tenho certeza que é algo espiritual que está aí no ar mesmo, né? Existem batalhas sendo travadas. Existem batalhas sendo travadas. Bora lá. Hoje vai ser esse aqui, ó. Vamos cortar ele pra tirar qualquer energia anterior. Bora ver o que que vem pra vocês. Essa vai ser daqui mesmo. Ela já caçou o canto dela. É, mas a energia de tonteira aqui está forte, hein? Ou então tem alguma energia aqui comigo, contrária, não querendo que traga isso pra vocês. Mas... Maior é a força que me conduz. Deus está comigo. Desculpem, tá, gente, mas... Nós vamos acabar com essa energia agora. Beleza. Uh! Bora lá? Bora lá? Acredito que vocês já tenham feito as escolhas de vocês aqui, né? Eu vou afastar a nossa lâmpada do Aladim. E vamos fazer agora a leitura com quem escolheu a energia do... Do cálice. Quase que eu falei castiçal, mas é cálice. Ah! Beleza! Energia do imperador aqui. Não tem pra ninguém, não. Só pra vocês mesmo. Ó, energia da criança. Ah, o que que eu falei das incertezas? Tem alguma coisa perturbando o caminho de vocês aí, ó? Olha as nuvens. Vocês estão sem saber pra que lado vão. Essa energia de meio caótica aí, né? Que a coisa não resolve, não age, não ata nem desata. Mas o imperador vem pra colocar a ordem nesse negócio todo, tá? Não esquenta a cabeça, não. Carta da raposa. Fiquem atentos aí que vocês estão sendo observados. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma energia de vocês prestarem mais atenção ao redor de vocês. Que muita coisa vai ser esclarecida. Não deixem passar oportunidades aí, tá? Porque o imperador vai chegar colocando ordem. O imperador é aquela energia de liderança, de poder. Tá vendo? Ele tá sentado no trono dele. Com o cetro dele, a coroa. Ele tem um mapa na frente. É como se viesse trazer pra vocês. Fiquem tranquilos, né? Eu já tô colocando ordem nessa história toda. Eu tenho tudo pronto, planificado aqui. E a coisa vai entrar de novo nos eixos. Então, tudo que vocês estão passando, todas as obstáculos, as restrições, ele traz que são para o bem de vocês. De alguma forma, vocês precisavam passar por isso, ou foram chamados a passar por isso. Ou até mesmo escolheram passar por isso. Eu sei que quando eu falo isso, muita gente vem depois nos comentários e fala assim, capaz. Quem é que escolhe sofrer, Renata? Tá doida? Eu nunca que eu escolheria passar por essa decepção amorosa, por essa deslealdade, essa traição, né? Seja no âmbito amoroso ou profissional. Esses conflitos familiares. Eu nunca queria passar por isso. Só uma pessoa louca que vai escolher. Não. Não precisa ser louco pra escolher, não. Às vezes a gente tá numa fase de vulnerabilidade, de uma imunidade mais baixa. A gente atrai certos problemas que depois a gente somatiza, que viram doenças no plano físico. A gente atrai uma energia de escassez, justamente porque passou por tanto perrengue, que você começa a desacreditar nas coisas. E aí a gente acaba atraindo, às vezes, por uma carência. Uma pessoa nociva pra vida da gente, que se aproveita daquela fragilidade da gente naquele momento. E da nossa bondade, muitas vezes. E a gente absorve aquilo tudo, sabe? Então, é isso que eu quero dizer, tá? Quando eu digo assim, eu não tô culpando ninguém. Porque eu mesma já passei várias situações onde eu atraí amizades que não foram verdadeiras. Eu atraí pessoas que não foram verdadeiras comigo também, no sentido amoroso, né? Que me deram rasteiras, que me puxaram tapete. Pessoas que roubaram as minhas ideias em projetos. Então, assim, é muito comum, né? Que a gente atraia pessoas com inveja, porque querem ser aquilo que a gente é ou ter aquilo que a gente tem, né? Fora que aí, quando você tá nessa energia, assim, você ainda atrai não só pessoas no mundo real. Você atrai no mundo espiritual, os obsessores e uma série de coisas. Mas isso já é outra história, tá? O que eu quero dizer é que, quando a gente fala que, às vezes, a gente puxou aquilo pra vida da gente, é num nível inconsciente, tá? Às vezes, a sua carência te fez aproximar de uma pessoa que entendeu ali uma fragilidade e que podia tirar proveito. Mas isso não quer dizer que a gente precise ficar naquela energia o resto da vida. Não. Por isso eu disse que tem uma grande mudança se reaproximando aí de vocês, né? Vocês ainda estão vibrando na energia da insegurança. Mas tem mudança chegando. A criança fala que vocês podem ter sido imaturos em algum momento, né? Mas que tem uma virada grande aí. A criança fala de renovação, de esperança e de otimismo. Por isso, o imperador chega pra organizar as coisas. Quando essa carta sai, gente, ela indica que essa questão, ou essas, né? Se você trouxe mais de uma questão aqui à mesa, no seu coração, que essas questões têm ótimas perspectivas de sucesso, de realização. Porque vocês, a partir de agora, vão ter todos os recursos pra agir, né? Vocês vão ter autoridade suficiente pra falar, eu não quero isso. Eu me sinto capaz agora de botar um limite, de falar um não. Eu sei o caminho que eu vou seguir. Eu sei como é que eu vou usar os meus planos a meu favor aqui, tá certo? Então, aqui, pede apenas que vocês cultivem um pouco mais de paciência e de tolerância, porque vocês tendem, às vezes, a ser mais autoritários, mais controladores. Então, pensem muito antes de agir, né? Demonstrem mais sentimentos. Acreditem. Pra quem for uma relação amorosa, tenta não manter o controle demais dessa situação, não. De querer tomar as rédeas a todo custo. Não, deixa as coisas fluírem, né? Incentive aí o seu parceiro a falar as coisas com você. Demonstre mais os sentimentos, pra que essa outra pessoa acredite também nessa relação, tá? Pra quem for uma questão focada no trabalho, o que eu vejo pra muitos aí é o reconhecimento do valor de vocês. Então, a mudança vai estar aí, tá? Aquilo que vocês vieram fazendo, tudo aquilo que vocês dedicaram, vocês vão ter um reconhecimento, inclusive, pra alguns com possíveis promoções aí. Vocês podem ser promovidos de cargo, ter uma promoção financeira, mudarem de setor, serem chamados pra integrar uma equipe onde vai ter um novo projeto, um aumento nos rendimentos. Então, eu vejo uma energia muito bacana chegando aí, tá? A última carta que vem aqui pra vocês é a carta da serpente, que tanto é uma advertência, como eu falei, pra pessoas que se aproximam de vocês com o intuito de puxar um tapete, de dar uma rasteira, né? Mas ela pode simbolizar também uma mudança, porque a serpente, ela muda de pele, de tempos em tempos. Então, pode estar convidando vocês a, já que passaram por uma fase de maturidade, e que por isso tomaram, às vezes, algumas rasteiras da vida, é hora de vocês repensarem algumas atitudes, porque o que tá chegando é coisa boa, né? Então, fiquem de olho nas oportunidades, não vibrem nessa energia só das nuvens, no sentido de incertezas, não. É hora de vocês voltarem a acreditar que vai ser colocado ordem, né? Gente, eu juro pra vocês que desde o início da tiragem, quando eu falei ordem, ordem, ordem do imperador, três vezes veio essa palavra na minha cabeça, bagaça. Muita gente não vai nem saber o que que é isso, porque ou não é um termo da sua região, ou não é da sua idade, né? Mas eu já ouvi muito isso em linguagem mais jovem, tá? Eu tenho filhos adolescentes que falam, vamos botar ordem nessa bagaça. É horrível isso. Mas, gente, essa palavra tá vindo com tanta frequência na minha cabeça, que talvez pra alguns de vocês faça sentido. E eu peço, por gentileza, que se fizer, coloquem nos comentários, que eu acabo ficando louca. Tem hora que eu falo, gente, por que que eu falei isso? Aí, sempre, graças a Deus, vem alguém e fala, não, fulano fala demais isso na minha casa, ou tem um filho que fala, ou o criaturo usa essa expressão. Então, por favor, a quem isso se direcionar, fala depois, porque essa palavra tá repetindo aqui umas três vezes na minha cabeça. Então, é isso. Resumindo, né? O imperador vai botar ordem nessa bagaça. A coisa não vai ficar do jeito que tá, tá? Que lindo! Tem uma fase de estabilidade chegando pra vocês. Mas, primeiro, vocês vão se desprender de toda essa energia de negatividade que impede você de avançar, de crescer, de conquistar aquilo que você quer. Nossa! Olha o barulho da moto que eu ouvo. Tem um processo de cura interior, tá? Que se faz necessário pra que isso que você quer chegue até a sua vida e você vai se reconectar com quem você é de verdade. Talvez por isso, né? Essa energia do caos tá indo embora. O imperador vai colocar você conectado de novo com o que a gente chama de sacralidade da vida, com o seu eu, com aquilo que você quer. E, claro, se vai botar ordem no caos, tem que vir uma fase de harmonia chegando pra você aí, tá? Você vai se harmonizar, vai compreender o fluxo de tudo, o porquê das coisas estarem acontecendo, né? E os Budas vêm falando, olha, exatamente a energia da justiça. A justiça não é representada como aquela que não vê, não ouve, não fala, que é imparcial. E voltou a moto. É assim, faz parte, né? A vida não para, os barulhos estão aí e o povo trabalhando. Então vem essa fase de harmonia e vem uma fase de transformação. Olha que coisa linda, gente. Olha que recado mais maravilhoso da espiritualidade. Primeiro você vai desprender de algumas coisas, né? Você vai se reconectar com aquilo que você quer, com aquilo que você merece. Talvez pra isso precise de algumas transformações, né? E você mudando, e você estando atento às oportunidades. Mas essa energia de instabilidade, de fato, vai ficar pra trás. E aí vem um processo de transformação. E aí você passa por um processo de harmonia, de compreender o fluxo de tudo. E aí vem a fase da estabilidade que você tanto busca. Que tanto pode ser na sua área financeira, na sua área afetiva, né? Amorosa, na sua área emocional, como integração familiar, seja o que for, tá? Tá vindo muito forte a energia do 18-18. Então lembrem-se, terminando a leitura, busquem lá no Google energia do anjo 18-18 ou significado do anjo 18-18. Mas também podem procurar apenas o significado do anjo, do número, perdão, 18, que é o 18 também, pra alguns vai fazer sentido, ou o 18-18, beleza? Bom, e no oráculo aqui, então, vem pra vocês. Vocês realmente numa fase de autoconhecimento, né? Por isso que aqui veio pedindo na carta da harmonia que vocês compreendam o fluxo de tudo, porque que algumas coisas ainda vibram numa energia de caos, né? Pode ter sido alguma imaturidade de vocês de terem confiado em pessoas que puxaram o tapete de vocês, como eu falei, mas também pode ser que algo novo, tá? Pode ser não. Aqui vem uma energia de algo novo, né? Vem um processo de transformação. Aquela fase de lagarta tá chegando ao fim, tá? É o momento de vocês deixarem essa energia se manifestarem, de vocês libertarem a verdadeira essência de vocês, tá? Que às vezes o fogo precisa de espaço pra transformação. Então, alguma coisa precisa ser deixada de lado pra que outra chegue. Então, é uma fase de autoconhecimento, mas acima de tudo vêm grandes mudanças. Vocês percebem que vocês estão cruzando um portal e ao mesmo tempo o simbolismo de novas portas se abrindo, de novas oportunidades chegando na sua vida? É isso que tá vindo, tá? Pra alguns vai vir no setor amoroso, pra outros numa questão financeira, né? Uma definição de algo profissional, de um conflito interno, de um conflito emocional, mas vocês vão ter respostas muito em breve. E esse caos que hoje tá instalado na sua vida, zerou. Vem uma fase de transformação de estabilidade pra vocês aí, tá? De harmonia, de grande harmonia. Então, relaxa, respira fundo. O que tá chegando é coisa muito boa. Esse foi o primeiro recado que o cálice trouxe pra vocês e eles estão pedindo também pra lembrar a nossa historinha do copo meio vazio ou meio cheio. Visualizem esse cálice meio cheio, não meio vazio, tá? Ou seja, a situação que você tá vivendo já tá mais pra completar e terminar o processo do que tá pra vazio. Tipo, tá esvaziando, eu tô sentindo que tá diminuindo as minhas forças. Não, o seu cálice, o seu copo já tá meio cheio. Recado dado. Se gostaram, curtam aí, compartilhem e vambora ver agora pra quem vibrou na energia da lâmpada. Então, bora lá, esfrega a sua lâmpada. É a hora de você fazer o seu desejo aí pro universo, né? Pros seus guias, pros seus mentores, vamos ver o que que eles trazem pra vocês nesse momento aqui. O oráculo, aliás, o tarô, né, principal aqui, o primeiro recado traz uma grande energia de indecisão. Renata, mas a carta não fala The Lovers, que é os amantes, os enamorados? Não é a carta dos apaixonados? Sim. E por que que nesse momento você não pode estar na dúvida? Você pode estar vivendo uma energia de triângulo ou até de quarteto, você pode ser casada e estar envolvida com outra pessoa que já está num outro relacionamento também? Às vezes nem casado, mas está namorando? Ou são dois casais, né, casados, envolvidos? Ou é uma energia de triângulo, né? E você já está com alguém e está envolvido com alguém solteiro? Ou essa pessoa está envolvida com alguém e você está do lado de cá solteiro? E nesse meio tempo pede que você, então, escolha aquilo que você quer viver? É claro que a carta traz essa energia de almas gêmeas também para muitos aí. É um relacionamento que você até já tentou se afastar, mas você ainda não conseguiu por algum motivo, mas de repente você tem alguma coisa de cármico para viver com essa pessoa. A gente vê os gatinhos com os rabos entrelaçados formando um coração, né? O casal aqui, não interessa se são duas mulheres, dois homens, uma mulher e um homem, né? Existem pactos aqui firmados entre vocês, talvez até em outra vida, vocês combinaram que desceriam juntos nessa e que viveriam separados em algum momento, mas que em algum momento isso seria necessário que vocês voltassem, porque eu vejo vocês ainda com uma conexão, tá? Mas eu vejo também que é necessário que vocês tomem alguma decisão. Eu vejo uma grande energia aí em vocês de tipo, não sei para que lado eu vou, não sei o que eu vou fazer nisso. Então eu vejo que precisa fazer uma escolha, mas você tem livre-arbítrio e você deve escolher pelo coração, tá? Por quê? Porque é a sua felicidade que está em jogo. Agora, Renata, então essa carta é só para quem veio atrás de relacionamento? Eu escolhi a lâmpada do Aladim, mas na verdade eu estou querendo que o gênio da lâmpada me traga uma solução de trabalho? Pois é, não há problema nenhum porque essa carta não fala necessariamente só sobre amor e relacionamento, embora seja a carta dos amantes e dos enamorados. ela fala que você em algum momento vai ter outras oportunidades e possíveis ofertas na sua vida, então tenha calma e prudência porque é com intuição que você vai decidir. Você pode estar num emprego fixo já há algum tempo, estabilizado, mas a sua alma está te pedindo para focar numa questão espiritual, mas você está vibrando numa energia de insegurança, será que eu troco certo pelo duvidoso? Você pode estar mudando dentro da mesma empresa para uma outra filial, mas isso implica em começar com uma nova equipe, você pode estar mudando de cidade, vai fazer uma mudança de estado, de país, porque recebeu uma nova proposta, uma oportunidade está se abrindo para você, então entenda que não necessariamente é só uma decisão com relação à vida amorosa, mas eu sinto sim que você precisa dar um passo para sair dessa inércia, dessa energia de não fazer a sua escolha. Então como eu falei, no trabalho, essa carta indica que você pode receber uma nova proposta, tendo que escolher a melhor, ou indicar dinheiro vindo de duas fontes diferentes, como dois empregos, até mesmo herança para alguns aí, tá? E lógico, para quem for energia amorosa, eu vejo que as mudanças que vão chegar em breve na sua vida é isso, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão, tá? E você vai ter que escolher entre duas pessoas, a que você está ou a que você quer ficar, mas é um amor de almas com uma forte ligação que eu vejo aqui. Então pensa com carinho aí naquilo que você quer escolher. Olha, eles estão falando para tirar essa aqui na frente, bora então tirar? Yes! Já entendi por que, ué! Olha só, se a primeira carta é a carta da atitude, é exatamente, você é o responsável ou a responsável pelos acontecimentos na sua vida, então não permita que outras pessoas ou situações inesperadas influenciem as suas decisões, tá? Você que em alguns momentos vai ter que botar um não, isso eu não quero, decidir, que a gente está falando de decisões, e para isso, claro, vocês vão ter que ter muita coragem. E é justamente nos momentos de tempestade, onde a gente é colocado à prova, onde as escolhas ficam na mão da gente, você fala, caramba, como que eu vou lidar por isso, né? Renata, como é que você lidaria com isso? Não sei. Sabe por que que eu estou dizendo isso? porque eles já vieram me cutucar aqui no ouvido, tipo, é, você está falando isso como se fosse a coisa mais fácil, e eu sei que tem gente do lado de lá indócil, e então pediram para eu também comentar isso. É verdade, eu também tenho muita dificuldade, gente, se você colocar esses três budas aqui, eu já fico doida, botar dois eu já fico assim, mas esse é tão bonitinho, mas esse falou mais comigo, né? Ah, mas agora botou um terceiro, aí ferrou. Roupa para decidir, escolher um sabor, gente, eu sou terrível, e é por isso que eu acho que eles querem que eu fale isso aqui, né? Porque às vezes a gente precisa tomar essas atitudes e é preciso coragem, e eu não sou diferente de vocês. Quando eu me vejo encurralada em alguma situação, eu fico louca, e aí, claro, eu recorro a uma meditação, eu pergunto aos anjos, eu venho para a minha espiritualidade, mas aí vocês já imaginaram o caos que é a minha vida? Vocês acham mesmo que se eu tirar a carta nessa hora, eu tenho alguma resposta? Claro que não, né, gente? Por quê? Porque eu vou tender a puxar a situação daquilo que eu gostaria que fosse o dentro da minha zona de conforto, e nem sempre é. Então eu sempre peço a outra pessoa para tirar para mim. Entendem a dinâmica? A gente tem que olhar para dentro da gente, porque as respostas estão dentro da gente. Por mais que as cartas tragam também algum direcionamento, eu sempre falo com vocês isso, eu não quero que vocês façam das cartas bengalas na vida de vocês. A carta traz um direcionamento, mas o caminho é seu, você precisa tomar uma decisão baseada naquilo que você quer, naquilo que é a sua felicidade, naquilo que você sabe que é a sua melhor escolha, porque aquilo é que vai te trazer felicidade. Então para isso, você tem que tomar uma atitude e você tem que tomar coragem, tá? Cultive então os bons momentos, valorize as suas amizades, vá atrás deles, permita que eles te deem opiniões, como as cartas podem te orientar, mas acima de tudo, corte tudo que for erva daninha do seu jardim aí, eita, nós até derrubamos a nossa lâmpada aqui, não derruba não lâmpada, a gente precisa do seu direcionamento, né? Então vão ter situações aí na vida de vocês, se já não chegaram na vida de vocês essas situações, prepare-se, porque em breve eu sinto essas mudanças chegando, tá? Mas a espiritualidade vem para tranquilizar vocês também, para dizer, olha, calma, vocês têm condição de fazer essa escolha, vocês vão ter coragem suficiente e vão saber tomar essa atitude na hora certa, né? Carta da âncora, carta do livro aberto e carta dos pássaros, ok. O que esse baralhinho cigano traz para vocês nesse momento é o seguinte, tem algumas situações que ainda estão mantendo vocês presos, afinal de contas é essa a função de uma âncora num barco, ela mantém ele preso ali na orla, ali no porto, para evitar que a maré leve ele embora, para evitar que ondas mais fortes carreguem o seu barco, que tirem a sua estabilidade, que tirem a sua estrutura ali, né? E te lancem a deriva no mar. Só que em alguns momentos as âncoras prendem a gente tanto que impedem a gente de crescer. E eu sei que esse recado está indo para algumas pessoas em particular aí. e vocês vão me contar isso depois nos comentários. Tem situações ou pessoas que estão impedindo você de fazer as suas escolhas, né? Ou é o seu medo, ou é a sua insegurança, ou é a sua zona de conforto, o seu ego, a sua necessidade de estar sempre no controle de tudo e aí o medo te paralisa. E aí a âncora está agindo na verdade como algo que está te puxando para baixo e impedindo que você siga o seu caminho, que você vá atrás daquilo que verdadeiramente no fundo a sua alma já fez a escolha. Mas entende que é necessário que você tome uma atitude? Entende que é necessário que você tenha coragem e que você corte aquilo que são as ervas daninhas aqui do seu jardim? Aquilo que está crescendo ao redor e que não está te acrescentando nada que é interessante que você siga adiante? Mas fica tranquilo porque em breve você vai ter notícias aí, né? O livro aberto junto com a carta dos pássaros que me trazem notícias me traz revelações chegando para você revelações que ou você vai ter um sabe quando tira uma cortina dos nossos olhos aquele véu vai sair e você vai começar a enxergar algumas situações que vão até te favorecer a tomar essa escolha a tomar uma decisão a tomar um rumo a tomar essa atitude aqui e se libertar dessa âncora que está te impedindo de crescer ou algumas verdades vão chegar ou vocês vão receber convites aí e vão fazer com que enfim você tenha que tomar uma decisão mas tem mudança grande chegando ponto de vista e intuição olha só aqui a gente vê uma pessoa com óculos colorido existem algumas expressões que algumas pessoas usam tipo assim ah fulano vê o mundo com óculos cor de rosa tudo é lindo tudo é maravilhoso e eu já sou mais prática eu sou mais racional talvez você tenha que mudar o seu ponto de vista em algum aspecto de não enxergar a coisa como tão negativa tipo ah só vai dar errado nem só vai dar certo né entender essa abordagem sair da sua zona de conforto ou então alguém vai chegar pra te falar alguma coisa e você vai ter que olhar o ponto de vista dessa história que vai chegar desse convite dessa oportunidade seguindo a sua intuição então você vai ter um papel muito importante por isso eu disse da escolha da atitude e da coragem presta bem atenção nisso tem mudanças chegando que vão não é exigir porque ninguém exige nada de ninguém mas vão te propor uma tomada de decisão vão de uma certa forma até te encurralar mas vai ser pro seu bem porque as mudanças eu sinto que são extremamente favoráveis e deixa eu tirar só uma carta aqui porque tá sendo pedido uma orientação aqui e ela que vem pra você já veio ok gratidão confia confia naquilo que a sua intuição te disser você não tá numa dúvida atroz aí de uma pessoa ou de outra de uma relação ou de outra de um trabalho ou de outro de uma mudança de cidade ou não confia confia no seu ponto de vista confia na sua intuição tenha coragem e tome essa atitude que vai ser necessária na sua vida eu tenho certeza que tudo vai se encaminhar pra aquilo que você quer pra aquilo que você tá buscando aqui tá vindo muito forte a energia 32 32 ou só o número 32 ou o joguinho 32 32 vocês podem digitar lá no google tanto o significado do anjo 32 ou o significado do anjo 32 32 ou o significado do número também tá mas com certeza vai ter um recado pra vocês aqueles que quiserem compartilhar depois nos comentários pra quem não achar eu agradeço muito sem quem quiser fazer a minutagem também se disponibilizar a fazer eu já agradeço de antemão porque isso é muito legal pra quem chega e já quer ir direto pra sua tiragem mas tem aqueles que querem ouvir as duas mas enfim é legal a gente dar essa opção né acima de tudo eu agradeço a paciência a companhia de vocês se gostaram eu peço que deixem o like o curtir de vocês que compartilhem o vídeo com outros amigos que deixem os comentários mas acima de tudo o que eu quero mesmo é que vocês voltem porque a gente vai ter mais mensagens pra trazer deles pra vocês em breve beijo grande no coração tchau tchau cba cba tchau 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 tchau